Oi, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Enquadro. Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Luan, ele tá pirando nesse tema. E eu só assisti até a metade. É que era os segredos da água, né? Os mistérios da água. Um negócio assim. E é um documentário do We Are Gaia, que ele assina. Que é tipo uma plataforma que tem um monte de conteúdo e eles produzem também, né? Eles também são produtores de conteúdos e documentários. Enfim, um monte de coisa sobre várias coisas legais sobre a vida. Aquele documentário que chama Heal, H-E-A-L, que é cura, é deles também. Então eles também fazem produção de vários documentários com base, enfim, coisas mais holísticas e tudo. E com base científica de pesquisa, séries. E aí tem um que chama... Algumas teorias da conspiração também. The Secrets of Water. The Secrets of Water. The Secret of Water. É de 2015. É, o segredo da água, assim. Eles trazem bastante coisa sobre a água. Só que eu tava com tanto sono quando a gente foi assistir. E ele é um grande traíra, o Luan, né? Na verdade. E ele não tem dublado. Ele não tem legendado nem nada. É só legendado em inglês. Só legendado em inglês, tá. Mas aí eu tava com tanto sono... Que aí eu comecei a ver com o Luan. Puta, muito interessante. De verdade. Só que eu tava com tanto sono. Sabe quando você vai derretendo? E aí você acorda. Você acorda ou quando uma criança chora. Ou de manhã. E ele assistiu. Sem mim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Nada. Não, fala sério. Não, mas porra. Você nunca ia assistir. Você ia ficar te esperando e você nunca ia assistir. Claro que eu ia assistir. Você sempre dorme. Eu ia assistir de dois em dois minutos. Entendeu? Porque... Eu não tô brincando. Ela dormiu com três minutos do filme. Três. Três? Hum, pelo menos uns dez. Não, dez. Beleza. Mas cinco era a introdução que ficava... Água. Não era. Água. Aí você assistiu cinco e dormiu. Não era. Tá, mas vamos lá. Eu vou falar agora. O que é esse filme? Eles juntam vários pesquisadores. Até aí você assistiu. Então, deixa eu contar essa parte. Tá. Eles unem vários pesquisadores, várias pesquisas pra estudar a água. As moléculas da água. E como que a água é um dos únicos componentes, né? Que tem, assim... Que tem vida. Então, eles têm essa teoria de que tem vida na água. E que ela se molda... É, memória e vida, enfim. E vida. É isso. É vida e memória. Vida e memória na água e que ela... Mesmo que você... Por exemplo, um dos primeiros testes que eu vi eles fazendo, eles pegam um veneno, tipo uma substância tóxica... Não, não. Você vai pular muito aí. Não, esse daí eu vi no começo ainda. Tipo, uma substância tóxica, um veneno, coisa e tal. E colocam ele num frascozinho de vidro fechado, emeticamente tampado, que não tem contato com a água e jogam na água. Só que ele fechado em outro recipiente. E a água muda só pela... Por saber que ele tá ali perto. Aí eles pegam o... Ah, essa água que o veneno ficou lá alguns dias e dão pro hamster. Aí o hamster morre. O hamster morre. Mas então, o veneno, ele não teve contato com a água ou ele teve contato através do vidro e não sabe? Não teve. Não tem como? Como através do vidro? Sei lá, ele passou as moléculas do veneno um pouquinho pelo vidro. Não. E aí o que que eles dizem? A água, ela é... A gente é... A gente chega a ser 90% água durante a nossa vida. Quando a gente tá na barriga, a gente chega a ser 90% água e hoje... Hoje a gente tá 70%. 70% varia, né? 70%... Vareia. 70%, 75%. E aí a água é o... O fundamental pra vida, tá ligado? Ela é o fundamental. A gente é água, é tudo água. Tanto que a grande descoberta de Marte vai ser se tiver água, entendeu? Aí beleza, então é possível ter vida. Sem água não é possível ter vida. Não, a água é o único elemento na natureza que existe nos três estados, tá ligado? Gasoso, líquido e... Sólido. E sólido. Ela... Gasoso, líquido... É a única coisa que você queima e depois que queima ela continua sendo água. Então você ferveu a água e depois de ferver ela continua sendo água. Ela é H2O no ar. É. E aí depois ela vai condensar e virar chuva. É. E aí depois ela vira sólido se fica muito frio. Ela nunca deixa de ser água, né? Exato. Ela é a única... A água tem como você mudar a água e transformar... Ah, você transforma em hidrogênio e oxigênio. É, a visão, as cores, as coisas, tudo que a gente sente é por alguma onda ou por alguma frequência, alguma coisa assim. E a água é um dos únicos elementos que é capaz de captar todas essas frequências e tudo isso, tá ligado? Tem um negócio muito legal também que eu não sei estar nesse porque eu não assisti até o fim. mas eu lembro que eu vi num... não lembro qual documentário era, mas eles pegaram e fizeram uma pesquisa e aí eu acho que foi no Japão, não sei onde foi, mas pegaram e fizeram uma pesquisa e eles foram ver os cristais da água. É esse. E estudaram o cristal da água. É esse. E aí quando uma pessoa falava palavras de amor, tipo assim, de amor, de afeto, de gratidão, o cristal da água ele ficava perfeito. É esse. E aí quando uma pessoa falava, tipo, palavra de raiva e de ódio e emanava aquela energia de raiva, o cristal ficava totalmente diferente. E no mínimo isso é bizarro, né? E aí, lembra da teoria que eu sempre falo? Não é nem teoria, mas é assim, se somos todos feitos de átomos, átomos na matéria menor ali que a gente conhece, átomos são prótons, nêutrons e elétrons. E entre o núcleo e os elétrons é tudo vácuo e só se mantém em matéria por conta da energia, que é tão rápida que parece que tá parado, então com certeza a energia vai moldar tudo, entendeu? Até conexões cerebrais, sei lá, tudo. É tudo energia, conexão cerebral é energia passando, né? Então eu tô indo pra energia, agora você vai pra água. Total. Não, e aí é basicamente, é isso assim. E o que que eles falam? Eles falam que é, por exemplo, quando o astronauta estoura um balão, eles acreditam que a água tem memória também. Quando um astronauta estoura um balão com óleo dentro, assim que ele estoura, o óleo se dissipa e fica flutuando e vai tomando várias formas. A água, quando ele estoura o balão, ela se dá uma mexida e aí ela volta no formato do balão, tá ligado? É a única coisa que acontece isso no espaço. E aí o que que eles dizem? Que a água, conforme eles pegam a água, vê os cristais que saíram ali no microscópio vezes 20 vezes lá, sei lá. E aí o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer estudos de fótons, tipo os fótons que a água emite, os leves de energia, tá ligado? Os níveis de energia da água, pra ir medindo se uma água ela é boa, se ela tem uma água viva, o pH, essas coisas, ou se ela é uma água que não tem vida, tá ligado? Tá ligado? É foda. E aí o que que eles perceberam? Em alguns lugares na China, em alguns lugares da China, o pessoal antes de beber água, eles deixam a água num, como se fosse uma fonte assim, que ela fica mantendo a água correndo como se fosse na natureza, tá ligado? Fazendo círculos assim. Então ela desce, faz um círculo aqui, desce pro andar de baixo, faz um círculo aqui pra ela correr como ela corre na natureza, que é o jeito certo da água correr. Então ela vai, ela vai passando pelas rochas, pegando os minérios, correndo, caindo, isso... Correndo, brincando, pulando, e isso vai mantendo, aí evapora, chove, não sei o que, isso mantém a água viva, então mantém uma água saudável. A partir do momento que ela começa a ter contato com ser humano, estresse, não sei o que, mesmo o assassinato de animais ou a cadeia alimentar e tal, isso faz parte do ciclo da água. A água que a gente bebe hoje na cidade, ela não corre naturalmente, ela é enviada por alta pressão, por encanamento, que tem várias, várias curvas, assim. E aí nesse caminho que ela vai fazendo até a nossa casa, ela vai sendo arrebentada, assim, tá ligado? E aí chega só aquilo ali pra gente beber e tal. E aí eles foram pesquisar qual que era a diferença de uma água pura pra essa água que chega na nossa casa. Eu vi, acho que eu vi essa parte que eles vão lá pra... Roraima. Roraima. Mas é, não é Roraima, Roraima. É Roraima daqui, é da Venezuela. Na Venezuela. É Roraima, e aí tem um povoado lá que nunca fica doente, que nunca fica nada, e aí eles viram que é muito por conta da água. E aí eles foram lá pro interior, onde é a nascente dessa água que esse pessoal bebe, pra pegar essa água mais pura do mundo, que é a que eles consideram mais pura do mundo, pra estudar ela, tá? E aí eles começaram a estudar essa água. E aí eles começaram a ver que os cristais que nascem nela, eles são perfeitos, tá ligado? Tipo, a diferença dos fótons, da energia que tem nessa água completamente pura, é 20 mil vezes maior do que a que a gente bebe. Entendeu? E aí o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer várias pesquisas com essa água, pra ver as diferenças que causava nela. Então eles, por exemplo, um japonês, um japonês que fez uma pesquisa, ele pegou mais uma água bem parecida com essa, que eu acho que é de um lugar parecido, só que na França, e botou em três recipientes. E botou arroz junto. Aí no primeiro recipiente ele ia todo dia e falava, eu te amo. Todo dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ô Rick, eu vou te mandar umas fotos dos cristais de água pra você pôr aqui pra galera entender. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí esse arroz aqui, nessa água, ele fermentou. O segundo arroz, o segundo pote, ele falava, eu te odeio, eu te odeio. Não, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. E o terceiro ele só ignorou. O segundo pote, que ele falava, eu te odeio, ficou preto, ficou podre. E o terceiro que ele ignorava, pegou musgo. Tá ligando? E aí eles falaram, porra, tem uma parada aqui. E aí eles começaram a estudar isso em várias, com frequência musical. Então quando toca Beethoven ou Mozart perto da água, os cristais crescem perfeito. Quando toca uma música muito pesada ou muito dark, com palavras muito ofensivas, ele cresce tudo torto. Quando você toca aquele, sabe aquele que o pessoal usa pra meditar? Que fica assim? Ela cresce perfeita. Quando toca, quando xinga ou quando fala a palavra de ódio, ela retrai, tá ligando? Não cresce, nem cresce cristal. E aí eles foram percebendo isso. Tipo, aí eles foram comparando emissão de foto e tudo mais. Então eles deixaram a água com um mês numa palavra escrita thank you, com uma garrafa escrita thank you na garrafa. E outra, um mês com uma I hate you. A água daqui, ela emitia foto e os níveis de energia estavam muito altos. A dessa daqui não tinha. Tipo, ficou completamente retraído. E aí eles fizeram roda de oração e a galera mandando palavra positiva pra água e depois estudaram no microscópio. Uma água tava, tipo, com muita energia, as moléculas tudo girando e... Então a frequência energética do ambiente da água molda a própria água. Molda a própria água. Porque ela capta ondas, provavelmente, de energia, frequência de pensamento. Tudo isso ela capta. Sim. Se você falou das ondas, não é só a onda, sei lá, do toque físico que vai modificar a água ou não. Sim. Mas a frequência energética do lugar, de frequência de pensamento, de frequência de intenção e tudo aquilo também molda. E aí eu acho que é interessante, isso de um ponto de vista mais filosófico, é interessante a gente entender que se nós somos 70% água, que seja, que também grande parte da qualidade dessa água dentro da gente vai tá não só nas ondas do que emitem pra gente, mas do que a gente emite pra nós mesmos. Sim. A frequência dos pensamentos que a gente tem, das músicas que a gente ouve, dos lugares que a gente tá, das pessoas com quem a gente se relaciona, dos projetos que a gente vai se inserir, tudo isso então vai ter uma... vai reverberar em mais saúde ou menos saúde, talvez. Sim. Né? Porque uma água provavelmente mais pura, se você falou lá do estudo de Roraima, que as pessoas não ficam doentes e a água tem muito mais energia, tipo, 20 mil vezes mais energia do que uma outra que a gente bebe, que já passa por um monte de... sofre um monte de coisa. É... ela é salinizada, ela tem um monte de sódio, enfim, várias coisas que passam, né, no processo, então provavelmente é diretamente proporcional o tanto de saúde que você tenha, não só com a qualidade da água, mas também com a qualidade dos seus pensamentos pra influenciar essa qualidade dessa água. Os seus pensamentos, do lugar que você tá, todas essas ondas, então, que a gente tá interceptando e que a gente acha que é só cerebral, na verdade essas ondas também tão modificando essa água que vai dar uma qualidade melhor ou não para as nossas células. Sim. Então, eu lembro que na época que eu vi isso a primeira vez, isso mexeu muito comigo, porque eu sempre acreditei que a energia que a gente capta e que a gente emana, não só a energia boa que a gente emana, mas tudo aquilo que a gente vai captar, ou seja, o lugar onde você vai estar, a música que você vai ouvir, as pessoas, o tipo de conversa que você vai ter com as pessoas. Se você tá sempre com uma pessoa que tá sempre falando mal dos outros, ou sempre reclamando de tudo, ou sempre falando de coisa ruim toda hora, isso querendo ou não, se você para pra perceber conscientemente, a sua energia fica estranha depois que você sai desse lugar. Ou quando você tá num momento que você tá ruim psicologicamente, e aí você começa a ficar muito doente, provavelmente tem tudo a ver, né? O corpo tá interligado. E como eu acho que nós somos um emaranhado de energia, eu acho que essas frequências energéticas talvez sejam até muito difíceis de conseguir medir, não é uma onda de som ou de luz, mas que sejam muito difíceis de conseguir medir, conseguir mensurar e conseguir estudar, eu acredito que elas têm muito impacto em como a gente vive. Então, eu acho que uma coisa tá interligada com a outra. Tipo assim, não é só você comer bem, se alimentar bem e fazer esporte pra se sentir bem, porque libera hormônio. Isso, sim. Só que também tenha pensamentos bons pra você querer fazer esse tipo de coisa, entende? Não adianta você ser uma pessoa que malha muito, mas que só fala mal dos outros, que tá sempre ouvindo, tipo, música que tem o sentimento de raiva, sabe? Aquele sentimento de ódio, aquele tipo de coisa, que se você tá sempre com pessoas que tão pra baixo e só falam coisas pra baixo, então eu acho que tem que ser um equilíbrio entre tudo isso, né? É, pra caramba. E eu acho que o core dessa pesquisa deles não é nem só a água, tipo, a qualidade da água que a gente põe pra dentro, mas é exatamente isso. Tipo, como a gente é água, a gente é majoritariamente água, o impacto que essas coisas tem na água tem na gente. Então, eu acho que o objetivo, o subjetivo desse documentário... Subjetivo. O subjetivo desse... O objetivo subjetivo. O objetivo subjetivo desse documentário é exatamente esse, falar, ó, se isso impacta na água, isso impacta em você. Então, você tem que ver o que você tá fazendo, né? É um raciocínio lógico, né? É, muito. Se as frequências lá, todas essas, de pensamento, de falar disso, daquilo, elas impactam na água e você é majoritariamente água, logo elas impactam em você. Tipo, é um raciocínio lógico bem claro ali. É. Agora, eu vou escrever, tipo, fuck you na minha cara, sabe? Pô, isso pode... Não é todo mundo que vai acreditar, não é todo mundo que vai levar a sério pra uma parada dessa. Mas pode. É uma coisa que você tem que pensar, tipo, pode ser que me ponha pra baixo, pode ser que eu acabe entrando... Depois a gente... Tá. Pode ser que a gente acabe entrando numa depressão, pode ser que a gente entendeu. Pode ser que essa parada tenha um impacto muito forte na gente psicologicamente, você andar com algo assim. Era uma parada que eu não pensava antes, eu não ligava. Se ontem eu fosse... Depois que eu assisti esse documentário... Você tem uma caveira. Uma caveira no braço. Não, mas, por exemplo, quem disse que a água sabe o que significa caveira? Eu acho que sabe, se ela sabe I hate o inglês, a água fala inglês agora? É, ela é multilingüe. Poliflota. Mas eu não... Hoje em dia eu não escreveria uma palavra de ótimo. Mas então, eu não sei se é a palavra em si ou a intenção da frequência que a gente coloca quando escreve a palavra, entendeu? Eu acho que é mais a intenção, porque a palavra em si, por si só, eu não acredito que uma palavra, ela tem frequência, tipo, escrito. Acho que na hora que você escreve, ela tem. Mas é muito louco você pensar que tem essa alteração na pesquisa. Mas na hora que a pessoa escreveu I hate, ela pode ter intencionalizado aquele I hate. Entendi. Nem quando ela fala. Quando ela fala é muito mais... Forte. Forte. O veneno cai na água é muito mais forte. Quando eles mostraram os vídeos das pesquisas com a palavra escrita, foi bem foda pra mim. Porque eu falei, ué, que doideira, né? Mas exatamente. A água fala inglês? Não, e porra, ela lê. Tá ligado? A água lê. Não é só que ela fala inglês. Que nem água viva, que eles falam lá. Essa parte você assistiu. Que é 99... Que é 99% água. E como ela tá viva? 0,1%. Alguma coisa que eles não sabem que é o que mantém ela viva. 0,1% bota uma água, faz uma água ser viva. Pra virar um animal. Pra virar um animal. O que é esse 0,1%? Então quer dizer que os outros 99% já tinham uma vida ali. Exato. Entendeu? Será que a água chora? O que é... O que é... É clara e salgada. Será que a água tem sentimento? Pô, não, isso daí... Será que ela tem sentimento? Ou será que ela é só, tipo, capta energia e muda a forma? Eu acho que ela é algo ali, uma entidade. Que capta essas frequências. Mas será que tem uma deusa da água? Você sabe no que eu acredito. Mas eu... Assim... Eu gosto muito desse tipo de documentário que eu acho muito da hora. Eu também. Tipo, é uma parada que eu nunca tinha pensado. Eu nunca ia saber que existia essas pesquisas, sabe? E você vê hoje em dia... E assim, eles mostram muita pesquisa legal. Eles mostram assim, a compressão... Por exemplo, eles pegaram... Eles fizeram essa foto de... Essa foto de energia que é aquele... É... Emissão de fóton lá, que fica como se fosse a áurea que o pessoal fala, né? Que é a energia que seu corpo tá... Tem em volta dele, que é o calor lá. Dessa galera que só bebia essa água... Era o dobro da galera que bebe água de cidade, tá ligado? Tá ligado. Vamos pra lá? Eu vou pra lá. Mano, e um... Eu acho que eu bato 1,90 em dois meses bebendo essa água, tá ligado? Tá ligado, tem que parar com o tá ligado. 1,90 em dois meses. 1,90 em dois meses. Mas eu já te falei que eu não sou baixo. É. Muito bom. Muito bom esse episódio. Muito bom. Então bebam água e vamos... Dá sede, né? Ontem a gente ficou com sede assistindo. Eu tô. Eu tô com sede. Quer água, Henrique? O Henrique não bebe água. Ele não é abalado em nada. Eu posso falar, fuck you. Ele não sente nada. Zero abalo. Zero abalo. Ele bebe 300ml por dia, que ele mija o dobro, né? Ou seja, ele tá sempre desidratado. Eu achei muito interessante aquilo que 2% que há menos de água no nosso corpo, a gente sente sede. E 12% a gente começa a alucinar. Não, 12% morre. Morre. 10% alucina. É, tipo aí... É tipo assim, 2% sente sede, aí sei lá, 5%... Eu não sei exatamente. Você começa a alucinar e 12% a menos de água no seu organismo, você morre. Você morre. Olha que bizarro. Você morre. E é muito louco você pensar que, por exemplo, um lutador de UFC, ele não pesa... O cara que luta nos 70 quilos, ele pesa 83, 80, tá ligado? 90 às vezes. O tanto que ele desidrata... Tanto que os últimos 6 quilos finais é água. Não, tem cara que cai 9 quilos de água. Por isso que eles ficam assim, tipo, tem que recuperar pro dia seguinte. Falam que a batalha mais difícil de ser lutador é a contrabalança. A de sair na mão mesmo é a mais tranquila, assim. Eu já vi cara se debatendo no chão já, assim, de... Ah, não aguento mais, vou desistir. Nossa. Aí passa, pesa, vai no dia seguinte, troca meia hora de porrada lá e já era. Mas a gente espera que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Esse é um tema muito legal. Eu acho que vale a reflexão aí. Fica a dica do documentário. Vamos deixar na descrição aqui esse documentário pra vocês. Mas você tem que assinar o Yargaya, né? É, não, você deve achar na ilegalidade aí da internet. Tem tudo, né? Mas você pode assinar também, porque eles têm conteúdos muito legais. É que eu acho que você acha legendado pela internet. Ah, tá. Mas porque eles têm conteúdos muito legais. Enfim. E a gente tem episódios novos toda segunda e quinta-feira, meio-dia. Então se inscreve no canal, tem uma notificação. Se você puder, ativa essa notificação que a gente só te manda quando chega vídeo novo. Tá bom? E aí você vai receber, assiste os vídeos. Tem episódios sobre vários temas diferentes. Agora vão entrar episódios com convidados. Cada vez mais vão surgindo mais convidados. Então isso é uma coisa legal também pra vocês. Que já estão habituados em como a gente pensa. E agora vai ter mais integrantes nessa grande conversa nossa. Porque o nosso podcast não é de entrevista, é de conversa. É de conversa. É de bate-papo. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Ou é isso, pra eu terminar com chave de ouro, né, meu amor? É, porque eu não posso falar ou é isso, mas eu sei que... Encontro vocês no próximo episódio do nosso podcast em quadro. Beijo. Bebam água. 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 Obrigado.